Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Royal Enfield, Continental GT e a Interceptor, que mudam aí para modelo 2022 e a gente vai falar tudo que mudou, além de preço, né? Mas antes de qualquer coisa eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de crescer cada dia mais, estou pegando notícia da Motor1.com, link na descrição do vídeo, vamos embora. Agora o Brasil recebe as novas cores da linha 2021, sim, 2021 global, tá? Então a gente está atrasado um ano aí em questão de cores. Apresentadas no Brasil durante o salão de duas rodas de 2019, a dupla de moto 650 da Royal Enfield, formada pela Interceptor e a Continental GT, colocou a marca em um patamar um pouco mais premium, graças ao porte maior e ao primeiro motor bisilíntrico da empresa indiana em décadas, tá? Agora chegou a vez das motos receberem aí sua primeira atualização. Tanto a Royal Enfield Interceptor 650 quanto a Continental GT passam a ser comercializadas aí como linha 2022. E aí a gente se pergunta qual é a novidade, né? Novas cores apenas, tá? Porém, são as mesmas que são comercializadas globalmente na linha 2021 das motos oferecidas por lá desde o início do ano. No entanto, algumas opções permaneceram, então acrescentaram e perdeu também alguma, né? Mas, mais acrescentou do que perdeu. A nova Royal Enfield Interceptor 650-2002 passa a contar com as novas cores Canyon Red, Ventura Blue, né? Que é a simples, tá? Temos Dolton Drag, temos a Sunset Strip, que são as cores bicolores, né? E uma nova variante cromada, que se chama Mark II. As cores Orange Crush, simples, tá? E a bicolor Backer Express, aí foram mantidas, tá? Então, se você queria comprar essa cor, não se preocupe, que vocês vão ter como comprar ainda com o modelo 2022. Segundo a marca, ainda são as mais populares, né? Então, por isso, eles não quiseram mexer. Já a Royal Enfield Continental 650-2022 ganha cinco novas cores, né? E entre elas estão a Rock Red, que é simples, né? Temos a Brist Race Green, né? Que aí já disse que é verde. Para os modelos 2022, as opções de pintura bicolor ganham a adição de Dux Deluxe e Ventura Storm, tá? Ainda há a versão atualizada da variante cromada de Mr. Clean, beleza? Por outro lado, não foram realizadas alterações mecânicas, tá certo? Ou na lista de equipamentos da moto. Tanto a Interceptor 2022 quanto a Continental GT continuam trazendo aí um motor de dois cilindros paralelos que gera 647 centímetros cúbicos, refrigerado a ar com radiador de óleo e quatro válvulas por cilindro com comando de um cabeçote. Com isso, o propulsor ainda é capaz de entregar 47 cavalos a 7.100 RPM e 5,4 kg de torque a 5.250 RPM, sendo que 80% do torque é entregue a 2.500, então é muita coisa. Para acompanhar, o câmbio aí tem seis marchas escalonadas, então vai ser o normal, né? Não mudou nada, na verdade. Em relação a preços, vamos lá. Então temos, vou começar com a Interceptor 650. As cores pintura simples, né? Que é a Orange Crush, Ventura Blue e Canyon Red, custa R$ 25.990. As cores bicolor, né? Que é a Sunstead Strip, Dottom, Drag e Barker Express, custa R$ 26.990, um acréscimo de R$ 1.000. E a pintura cromada tem um acréscimo, não é o mesmo preço, perdão, da bicolor, que custa R$ 26.990. Já a Royal Enfield Continental, tem nas cores pintura simples R$ 26.990, então na versão de bicolor, da Interceptor, e aí aumenta também R$ 1.000 para a pintura bicolor, que custa R$ 27.990. E a cromada também custa R$ 27.990, tá galera? Mas enfim, é isso aí que temos para trazer por hoje. Ainda hoje vamos ter vídeo de moto, no caso vai ser da Triumph, espero pronunciar certo, ainda vou verificar como pronunciar perfeitamente, que a gente vai mostrar a nova moto de entrada. E isso tudo oficial, tá? Não é especulação nem nada. Então, quer ficar por dentro do mundo de moto e de carro, né? Eu estou trazendo todos os dias aqui vídeo para vocês. Há anos, tá? Isso há muito tempo. Então, deixa o seu like e se inscreva no canal. Valeu galera, falou e até mais. E aí É isso.